Vou abrir uma cerveja incrível. É a Strafe Hendrick, da cervejaria belga Terralvimann, que fica na cidade de Bruges. O nome Strafe Hendrick quer dizer Henrique Forte e faz menção à dinastia de Henriques, da família Mais, que comandaram a cervejaria por 150 anos. Há uma explosão de sabores na Strafe Hendrick quadruple, começando pelo dulçor dos maltes, caramelados e amendoados, passando por um frutado e condimentado. O corpo mais alto traz uma agradável sensação licorosa e um aquecimento alcoólico aconchegante.